Galera, vocês não tem noção do que eu tô vendo aqui, mano, é isso mesmo? Lote C dos incríveis Rotwills já de 2023 divulgados. É top zero ou não é, mano? Tô até sentado pra mim não cair duro. E vou falar pra vocês, ó, Lote C tá brabo, mano. C de cebola, velho. É isso mesmo, galera. Tô gravando até aqui quase no meio da rua, na varanda de casa. Tava full trucando aqui, resolvi trazer esse conteúdo pra vocês, mano, beleza? Mas antes de eu mostrar pra vocês, a gente vê e comentar e tal. E aquelas paradaias todas, quero pedir pra você, mano, que ainda não é inscrito no canal. Se inscreve aí no canal, fortalece, nós já deixa aquele like pesadaço. E ativa o sininho de notificações pra você ficar bem atualizado de tudo. Dos incríveis Rotwills, desse nosso mundo de miniaturas aí, 1x64. Bora lá, custa nada, você só vai me fortalecer e motivar eu a gravar cada vez mais. Se inscreveu já? Deixou aquele like brabo, pesadaço? Então não tem mais o que fazer aqui. Bora ver as novidades. Bora lá, tô até doido. Bora lá, galera. A gente já começa logo com dois, né, mano? Que é o brabo, topzera demais. Que é essa Porsche vermelha e esse outro carro aí embaixo que eu não conheço, mano. Mas já começamos com tudo, mano. Com essa Porsche topzera mesmo, mano. É, tá vendo que o vídeo já vem pesadão. Então já chega deixando aquele like brabo. Vamos lá, vamos ver a próxima belezinha que a Rotwills preparou pra gente aqui nesse lote C2023. Próximo é o Corvetteira Topzera. E aquelas parada-iadas todas, galera. Eu mostrei esse Corvette aí no vídeo de atualizações, né, mano? Por isso que eu falo, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Eu já mostrei esse Corvetteão lá atrás, mano. E agora ele já veio aqui acoplado aí no lote C. Que legal, galera. Já estamos lá em 2023. Bora lá ver a próxima belezinha. Agora veio logo em dose tripla, mano. Mercedão. É o Camino. E aquelas parada-iadas todas, galera. Já veio logo três numa pancada só na nossa fotografia. E aí já vai chegando e deixando nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante. E aí, qual das três vocês mais curtiram? É, pilote C vem brabo. Como? Pesado. Vamos lá ver a próxima belezinha aqui do nosso vídeo. Agora vamos de Bentley Continental e aquelas parada-iadas todas, galera. Esse carro aí eu sempre falei pra vocês aí que ele é até bonito, mas por não ter saído detalhadinho em farol e lanterna, nele ficou um pouco desagradável, ao meu ver. Beleza? Vamos lá. Vamos ver o que tem mais aqui. O próximo a Rat Wheels me escutou. É, se fosse alguns carinha aí que tem no YouTube que eu prefiro nem citar o nome, ia falar, né? Porque ia falar, ah, Rat Wheels assiste meus vídeos e me escutaram. Porque aí faz muito tempo aí, quem me assiste sabe quanto tempo faz que eu falo. Desde que saiu esse primeiro modelo de carro da Barbie, eu sempre falei, mano, eu queria que fosse branco, eu queria que fosse branco. Lançaram o rosa e eu continuei querendo o branco. Aí apareceu. Logicamente que não tem nada a ver a Rat Wheels ter lançado o branco. Agora eles lançaram porque eles quiseram lá lançar, né? Mas tá aí, galera. O novo Barbie branco, enfim, chegou. Vamos lá, vamos ver que eu já fiquei feliz aqui com esse lote C top zero. Então já saiu o lote AB, já estamos no C 2023. Bora lá, pra cima. Próximo, galera, é o carro privado aí, né, mano? Que jazzo de que, que jazzo esse cara tem na cabeça, velho? Fazer um carro privado, malandro. Como é que põe uma privada com quatro rodas andando? Sei lá, essa Rat Wheels é doidona. Vamos lá, depois do carro privado, vamos ver o que tem mais aqui. Agora, galera, agora vamos de Mario Kart. É, pra quem não teve a oportunidade de pegar o Mario Kart, tá aí, ó. Mais uma oportunidade passando na sua tela de você procurar ele nas suas caçadas, né? Porque o bichinho já sumiu e sumiu lindo, hein? Vamos lá, vamos ver o que tem mais aqui. Agora vamos com esse Mercedes, né, galera? Caminhão da Mercedes aí. Esse caminhão, eu peguei ele a primeira vez lá atrás, acho que em 2019, na cor vermelha. Saiu preto, saiu até atirrante esse modelo de caminhão, galera. E agora se repetindo aí no lote C2023. Bora pra cima, vamos pro próximo. Próximo, galera, é esse daí, mano, que é uma carro... Esse carro tem cara de escorte, mas não é o escorte, né, mano? É essa minivan, sei lá como... utilitário, né? Vamos se dizer assim que a Rádio USB lançando aí ficou da hora, hein, mano? Curtiu o modelinho aí, hein? Tô achando que é mais um que eu vou procurar aí nas minhas caçadas, hein? Vamos lá, galera, vamos lá. Já vai deixando aí pra mim nos comentários o que vocês estão achando aí do lote C, beleza? Vamos lá. Próximo do nosso vídeo, galera, é o Tesla Model Y, né, mano? Esse daí também saiu na Matchbox, inclusive no último vídeo que eu postei da Matchbox, o bichão tá lá. Vamos ver o que tem mais aqui. Próximo, galera, é o Mustangão, né? Saiu na cor roxa, saiu na cor roxa, também super tirante. E agora se repetindo aí, só que dessa vez na cor prata, beleza? Vamos lá ver o que tem mais aqui, o que a Rádio USB preparou pra gente. Próximo é esse, Road Dodger, mano. Ficou muito louco esse carro, eu curti muito a pintura, galera. Eu não curto muito o modelo, né? Não vou ser hipócrita de falar que eu curto muito esse modelo, mas a pintura, na minha opinião, ficou muito louca. Dando assim um conjunto topzera pro carro e fazendo ser um dos meus focos aí de caça. Beleza? Vamos lá? Vai deixando aí os focos de vocês de caça nos comentários. Essa próxima é uma das vãzinhas que ficaram mais bonita aí, né? Saiu várias cores. Inclusive eu tenho três, acho que falta uma das cores. Agora vai faltar duas, né? Das cores dessas Dodge Van aí, que eu gostei demais, mano. Isso é louco. E vai ser mais uma que eu quero muito nas minhas caçadas. Mano, eu fico muito feliz quando eu vejo essas miniaturas chegando, porque eu já fico maquinando na minha cabeça o que é meu foco das próximas caças. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos ver o que tem mais aqui. Ah, agora, galera, agora é a pura, braba, rainha do lote C aí, né, mano? Você tá doido, filho? É, agora estamos de Colcombi da Munais, mano. Isso aí nem precisa falar, né? Que já vai vincar e vai valorizar mais ainda, galera. É, filho, tô falando de vocês. Lote C vem como? Pesado. Bora lá pra próxima novidade. Próxima novidade é esse carro que tem nome de boneco, né, galera? Max 2. Carrinho bem diferenciado aí, bem esquisitinho, por sinal, hein? Beleza? Vamos lá, vamos ver o que tem mais aqui. Próximo é pra você que é fanzaço aí de torradeira, mano. Quem é fã da torradeira, apresento pra vocês o Rádio e os torradeira aí, aquelas paradaíadas todas. Agora bora de aviãozinho, pra você que curte o aviãozinho, tá aí, mano. Um aviãozinho topzera aí pra você pôr na sua coleção. Agora vamos com esse tema de Camaro aí, mano. Meio tecnológico aí, parece aquelas placas de vídeo. Ô, negócio doido. É o Camaro eletrônico ou é o Camaro elétrico? Bora pro próximo! Ah, mais uma cor do Nissan Máxima. Esse aí não pode faltar na coleção, né, galera? Ah, você tá maluco. Todos esses do Nissan Máxima veio pesado demais. E agora vem essa variação de cor aí. Com certeza também quero ela na minha coleção. Vamos ver o que tem mais aqui. O próximo, galera, é esse Volvo Gasser, mano. Depois do Corvette Gasser, agora meter esse Volvo Gasser aí. Bonitão, né, mano? E como eu sou fã de Gasser, com certeza mais um pra eu ir atrás aí nas minhas caçadas. Bora lá! Agora vamos de baixo a Bonit Shaker, né, mano? Que é o primo do Bonit Shaker aí, né? Um Bonit Shaker mais casca grossa, mais robusta aí de estar andando nos barros. Vamos lá ver o que tem mais aqui. Próximo é mais uma variação de cor aí do Nissan Z, né, mano? Estava amarelo, branco e agora estamos vendo ele na cor azul. Vai vir ele também no Tupac aí, mano, na linha Premium. Fique ligadinho aí que em breve eu vou ter pra vender lá no meu Instagram, tá? Pra quem não sabe, eu vendo umas minhas lá no Insta, tá? Tá aí a descrição no vídeo, mano, no meu Instagram. Só chama lá. Vamos ver o que tem mais aqui de novidade. Eita, que beleza. Agora vem o Camaro Copo, né, mano? Esse Camaro aí vai sair também no lote C, né? Super T-Hunt esse lote aí. Ele é o Super T-Hunt desse lote. Então fiquem ligadinhos nas caçadas de vocês aí pra não deixar passar, hein, mano? Deixa passar um super é um crime. Bora lá! Agora bora de Corvetão, Greenwood Corvette, né, mano? Os corveteiros de plantão aí fica ligadinho na caça que esse é mais um pra vocês correrem atrás, hein? Agora sim, vamos pro nosso tradicional bone shaker, né, mano? Esse aqui é o bone shaker do time da Rotwills. O Tim Rotwills. Agora vamos com o Madza. Pesado esse Madza tá aí, mano. Verde bonito ficou, cara. Esse também eu quero trazer ele pra minha coleção, hein, velho? Que o bicho tá bonitão. Já viram quantos carros daí, mano? Do lote C aí que eu já falei que vou trazer pra minha coleção. Tem muita coisa boa mesmo, galera, na minha opinião, né? Vai do gosto. Vamos lá! E esse Madza pesado, mano? Cê é louco, esportivão aí. É um Madza de competição, né, mano? A galera que curte os carros japoneses aí vai... Acredito eu que vai querer esse bichinho na coleção, hein? Agora vamos de motoquinha, né, mano? A nossa BMW aí, né, mano? Temos várias motos BMW no Brasil. Porém, não esse modelo. Até porque esse modelo aí é um modelo bem antiguinho aí já de BMW. E essa bichinha aí, ela é a T-Hunt, né? O Super é o Camaro. E a T-Hunt desse lote é essa motinha aí. Olha o Maverick aparecendo novamente, galera. Tá aí o Maverick. Não gostei muito da cor. Eu tenho um Maverick aqui branco com as rodas douradas. Coisa mais linda. Mas esse aí eu curti muito não. Mas é Maverick, né, mano? Carro aí que a gente vê no Brasil. Pra cima, galera. E vocês aí pensando que o Batman ia ficar de fora. Fica nada, galera. Batman é igual o Corvette. Todo ano tem. Olha mais um Batmóvel aí. Pra quem é fanzassa de Batman correr atrás. Próximo é esse Dodge Charler de Drift, né, mano? É carrinho aí de competição. Mais um, né, mano? Esse ano pegou bastante esses carros de Drift. Tem várias marcas aí que foram temáticas de Drift, mano. Tá doido. Próximo é o busão, mano. Já basta você pegar o busão pra ir trampar todo dia. Tem mais busão aqui nos lotes da Radwills. Vamos lá. Vamos lá. Próxima belezinha aí 2023. Nossa, mais um pesadaço aí no nosso vídeo. Jeepão. É literalmente o Jeep. Novidade aí na mainline, mano. Esse Jeepzinho aí pra gente correr atrás. Porque o bicho é bonito, hein? Você tá é louco, velho. Um dos mais bonitos aí. Mas esse set tem muita coisa boa, velho. Nossa senhora. Colcombe. Esse Jeep. Aquele carro do nome grande. E aquelas paradaíadas todas. Vamos lá. Bom, eu chamei. Ele apareceu aí com vocês, galera. O carro do nome grande. E aquelas paradaíadas todas, velho. Mais um carro aí de competição. Mais um topzera pra gente tá correndo atrás aí. Tô felizão, mano. Com esse set. Apesar de que vai demorar, né? Mas o colecionador é isso, galera. Tem que ter paciência. E agora vamos pro Rimac. Nevera. É o Rimac na veira, mano. É mais fácil eu falar assim que esse é o meu português meio doido aí, galera. Mais um carrão esportivo aí. Muito bonito mesmo esse carro, mano. Eu curti demais. E é novidade, né, mano? Esse carro aí não tinha saído, não. Já prepara que vende outras cores, né? Como sempre. Bom, galera. Chegamos ao fim do nosso vídeo aí. Com essa última miniatura, né, mano? Topzera demais. Pagani, né, mano? A gente tava acostumado com o Pagani Rio Rara. Agora apareceu esse novo Pagani. Aí, galera. E lembrando vocês que várias dessas miniaturas aí repetiram, né? Mano, algumas foram do lote B lá atrás, como a Cucomb. Mas geralmente a Rotwills faz isso pra completar o lote. Ela acaba fazendo isso. Igual o Mário veio esse ano. Vai vir ano que vem também. E outros aí. Mas é isso. As belezinhas foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Quero ver só a opinião de vocês aí nos comentários. Fechou? Ah, falei pra vocês, mano, que o vídeo de hoje tava brabo, pesadaço. E aquelas paradaiadas todas. Já deixa aquele like pesadaço aí. Não esquece não, hein, mano. Seguinte. Dois recadinhos pra vocês. Se você quiser adquirir os incríveis Rotwills Premium, RLC, miniatura de convenção e até mainline e outras aí, é só você ir no segundo link na descrição desse vídeo. Lá tem meu Instagram. Chama lá que nós desenrola. Fechou? E o primeiro link, Hulk, o que que é? O primeiro link é pra você que curte. Tá ligado aqueles joguinhos de celular? É, então. Vou apresentar pra vocês uma plataforma que tem vários, mano, jogos que você pode jogar grátis ou pode jogar pago. Vamos dar uma olhadinha como funciona. Bora lá, galera. Como é que você vai fazer, mano? Você vai clicar no primeiro link da descrição do vídeo aí, ó. Vai criar o seu cadastro. É bem simples. Você só vai pôr o seu número de telefone lá e criar uma senha. Você vai ser direcionado pra essa página aqui, mano. Que é a parte de início, né, da plataforma de jogos. Você vai clicar aqui embaixo, ó, onde tá escrito jogos, na cartinha aqui, ó. Clicou, mano. Tem todos esses jogos aqui pra você brincar, ó. Carregar mais, ó. Todos esses, ó. Carregar mais, mano. Centenas de jogos aqui, ó. E você pode jogar qualquer um deles, mano. Tanto apostado como grátis. Entende? Então você vem aqui, ó. Você pode jogar eles. Tá vendo? Cara, ó, eu tô sem saldo nessa conta aqui, ó. Tá zerado. Mas você faz um Pix, deposita, faz sua aposta aí e seja feliz. Boa sorte a todos vocês. Quem não for jogar apostado, joga e grátis. Boa sorte também, que é bem legal. Fechou, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e só ganha quem joga. Falei pra vocês, galera. Só coisa top, mano. Então, ó. Link da plataforma de jogos é o primeiro na descrição do vídeo. O segundo é meu Instagram. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Até a próxima e fui!